Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Uma excelente notícia, a notícia mais esperada, a data da volta de Neymar aos gramados É isso mesmo, quer saber mais? Vamos para o vídeo Então, o Neymar segue evoluindo muito bem da sua lesão no tornozelo Por onde ele passou por cirurgia, para reconstrução dos ligamentos e tudo mais Ele vai voltar ainda mais forte, os próprios médicos falaram isso E o Neymar também, ele não vai correr o risco de machucar o tornozelo Esse mesmo tornozelo novamente, vai ser um tornozelo praticamente zerado Um tornozelo novo para o Neymar Ele já tirou aquela bota de gesso que ele estava Agora só está usando uma bota ortopédica Tira ali para fazer fisioterapia E às vezes também faz com ela, para manter ali o tornozelo mais fixado Não está movimentando tanto Aí ele já começou a fazer esse trabalho na academia Já fiz a terapia 24 horas por dia Também está sendo acompanhado de vários médicos E também de ser fisioterapeuta Mano, eu fui pesquisar para vocês a data da volta de Neymar E a imprensa francesa vem informando De que o Neymar voltará aos jogos oficiais do Paris Saint-Germain Só em agosto, quando começa a próxima temporada Beleza, ali no comecinho de agosto Neymar estaria voltando aos gramados Mas como ele está evoluindo muito bem, está pulando a etapa Está chocando os médicos com sua rápida recuperação A previsão agora é que ele volte antes que acabe a temporada Ali no final de julho, mano Isso mesmo E aí